ao contrário, agora que eu quero louvar o nome de Jesus amém, Deus abençoe a todos em nome de Jesus mas eu sou assim mesmo, não tem jeito muitas vezes eu trago uma mensagem preparada o Espírito de Deus diz, não é isso que eu quero que você fale aí eu faço as minhas anotações às pressas e é assim que tem sido esses meus 30 anos de trabalho na obra do Senhor 31 anos de fé, 26 de consagração no estado do Paraná esqueci de comemorar as bodas de prata aliás, o jubileu de prata do Ministério de Evangelismo Cristo Vive que nós desenvolvemos mas não deu tempo, não importa o que importa é que o Senhor tenha estado comigo eu não tenho estado na rádio mas eu quero dizer aos irmãos que não tenho parado de pregar eu prego todos os dias a minha ausência no lado dos irmãos não significa que eu esteja ausente perante o Senhor estou pregando todos os dias agora antes eu pregava todo dia, ainda fazia rádio aí a gente entrava naqueles estúdios estúdio não tem janela, não tem... aliás, porta tem, mas quando fecha chega até apertar o ouvido um metro, um metro e meio, aqueles cubiculozinhos eu ficava o dia inteiro, entrava às oito horas da manhã gravava todos os programas saia às dez, onze horas, quando dava tudo certo que eu gravava pela semana toda em todas as emissoras e aí eu estava ficando tão cansado e já sem as cordas vocais suportando o ritmo e o pior não é isso a gente entrando nesses estúdios não tem oxigênio depois de meia hora você puxa o fôlego assim não vem mais nada eu já nem precisava mais usar gravata depois de um tempo a minha língua já estava batendo aqui embaixo então eu orei a Deus e estou apenas nos trabalhos de cruzadas como Napoleão também, não é esse Napoleão? e ore a Deus por mim, nós estamos enfrentando lutas diretas contra os demônios mas a vitória tem sido minha porque eu sou servo de Jesus e é sobre essa questão que nesta noite eu gostaria de meditar com os irmãos abram as suas bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos refésios e eu gostaria que vocês me acompanhassem esta noite aleluia carta de Paulo aos refésios todas com as bíblias abertas capítulo 6 vamos ler capítulo 6 capítulo 6 versículos 10, 11, 12 no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo pois não temos que lutar contra a carne e contra o sangue e sim contra os principados contra as potestades contra os poderes deste mundo tenebroso contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes amém aleluia meus amigos senhoras e senhores irmãos em Cristo Jesus há uma tendência natural no mundo em ridicularizar os valores espirituais não tenho dúvidas que até neste recinto existam pessoas que possam estar aqui apenas com sentimento de curiosidade por entender hoje que Camboriú nesta semana para e tem chamado a atenção pela imprensa até a própria imprensa nacional tem colocado os olhos neste evento que se comemora nesta semana mas há uma tendência natural no mundo hoje de não aceitar as soluções espirituais as nossas as nossas autoridades reconhecem-se indefesas para tentar resolver todos os problemas tamanho e volume de problemas que nós vivemos e convivemos nesta geração problemas de ordem moral assassinato de crianças como solução para tentar diminuir o problema do menor infrator coisas horríveis quem poderia imaginar que nós nesta geração viveríamos uma época semelhante a esta estamos vendo os problemas do meio ambiente os problemas ecológicos estamos percebendo que a energia química que move os nossos veículos talvez as suas reservas não durem mais alguns anos estamos vivendo com os problemas da poluição poluição esta que entra até nas nossas reservas florestais quando os garimpeiros invadem aquelas áreas em busca do vil metal estamos convivendo com problemas até de ordem política no universo em que nós vivemos não só aqui no Brasil já parece que não há homem que consiga resolver os problemas da nossa sociedade mudam-se os sistemas as ideologias os homens a quem nós colocamos a nossa confiança parecem a cada dia nos decepcionar percebemos que este este problema não é só no Brasil em todas as partes do mundo existem estes problemas olhamos para uma Rússia humilhada uma nação caída fracassada que pensava acreditar no sistema ideal e quando as cortinas de ferro caem mostra-se todo o teatro do desespero da agonia do fracasso percebemos que o mundo está em agonia tentando jogar debaixo do tapete da impunidade os maus feitos como as usinas de Chernobyl e outras tantas dificuldades e a humanidade parece não encontrar mais soluções parece esse universo parece uma nau a deriva mas não querem aceitar soluções espirituais criticam aqueles que louvam a Deus ridicularizam aqueles que trazem as soluções espirituais não conseguem trazer um sistema melhor mas não conseguem acreditar no que a palavra de Deus diz mas nós não vamos nos curvar os homens podem não aceitar os intelectuais podem querer zombar mas eles não podem fechar os olhos para uma multidão como essa que está aqui mas que invade esta nação e todos os lados deste mundo levantando a bandeira da paz a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo crendo nas soluções espirituais tudo isso nos leva a crer tudo isso para aqueles que tem discernimento sabem tudo isso é o resultado de uma guerra espiritual que nós estamos travando estamos em guerra meus amigos estamos vivendo uma guerra sem precedentes todo o tempo em todas as épocas sempre houveram conflitos nós vivemos ouvimos diariamente conflitos em alguma região do mundo conflitos de ordem étnica como são os problemas oriundos da antiga Tchecoslováquia que agora em frangalhos se rebentem em diversas partes e não conseguem arrumar alguém que possa liderar aquela nação olhamos aqui para o Paraguai onde os líderes tem que fazer colchavos com os líderes militares para não caírem do seu poder e a gente percebe um arde de corrupção a gente percebe que os conflitos estão em todas as partes quem diria que a nossa vizinha nação agora com a irmã através do Mercosul a Argentina pudesse viver um conflito como aquela que vivemos que ouvimos há tão pouco tempo aqui e que nos assustou ao ver uma guerra deflagrada entre a Inglaterra e a Argentina quem poderia imaginar que os nossos vizinhos países com irmãos o Peru no Equador o Peru do meu primo Fujimori poderia entrar em guerra com a nação do Equador por causa de umas terras não claramente divisadas estamos ouvindo falar em conflitos na África América Central estupim aceso de problemas um barril de pólvora como diria estamos vendo conflitos em todos os lares em todos os lugares perdão mas eu quero informar aos senhores que neste momento se nos assustou a guerra da Argentina as famosas Malvinas se nos assustam os conflitos aqui vizinhos de países como o Peru contra o Equador e outros conflitos quero informar aos senhores e a todos os presentes aqui que estamos vivendo uma guerra neste momento o maior conflito de todos estamos vivendo neste momento e vocês devem estar perguntando aonde está acontecendo este conflito pastor Otakayama eu quero dizer aos senhores que há um conflito de proporções maiores do que aquela que veio deflagrar a segunda guerra mundial onde todas as nações se envolveram até o Brasil estamos vivendo neste momento um conflito de proporções maiores do que a guerra fria que praticamente acabou entre Estados Unidos e a antiga União Soviética vocês devem estar perguntando mas aonde está acontecendo desta guerra aonde está acontecendo este conflito o senhor diz que é maior do que a guerra da primeira guerra ou a segunda guerra mundial quero informar aos senhores que um grande conflito está acontecendo sabe onde aqui bem debaixo do nosso nariz neste momento neste lugar existem pessoas que não tem a menor o menor discernimento com relação a isso e não vou criticar algumas pessoas que não tem este sentimento nem este pensamento mas quero informar aos amigos que estamos em guerra e uma guerra que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz bem aos nossos olhos você deve estar dizendo mas que guerra é essa pastor eu quero dizer esta noite que existe uma guerra e daqui a pouco vou relatar alguns fatos tenho certeza que irmão Cisino para realizar este evento deve ter passado lutas e lutas e tem ele ou tirado os seus cabelos ou acrescentado alguns cabelos brancos irmão Gede Also me ligava hoje o número de problemas que ele vem enfrentando para tentar realizar este trabalho que proporciona aos irmãos o melhor bem estar possível durante estes dias mas quero dizer aos irmãos que não esperem bem estar pastor Cisino e esperem por dias piores senhores obreiros porque estamos em guerra satanás fará tudo para prejudicar este trabalho estamos em guerra vocês devem estar dizendo mas guerra contra quem pastor a guerra que está acontecendo agora é entre Deus e o diabo entre a luz e as trevas entre o bem e o mal entre o céu e o inferno e está acontecendo aqui agora você que saiu lá da sua cidade deve ter enfrentado inúmeras dificuldades e não espere melhora não porque você está em guerra eu estava me dirigindo para cá agora à tarde e o diabo sabendo disso tem certeza que armou uma confusão na rodovia e havia um impedimento de quase 40 quilômetros aqui quase perto de Joinville até aqui próximo a Itajaí totalmente fechada a rodovia eu disse senhor eu tenho que estar lá essa noite dá um jeitão meu chefe na hora me passa uma ambulância e como quem fez assim eu falei é por aí que eu vou e ele foi atravessou costurou entrou na contramão e eu lá glória a Jesus atravessei tudo aquilo quando chegou no local do acidente a polícia mandou ele passar eu falei vou atrás ele disse passa também e passamos ali e quando ele parou na frente eu pensei quem é esse anjo que está nessa ambulância branca o homem saiu dali disse olhou pra mim disse vamos em frente senhor eu disse olha tem que estar lá ele olhou pra mim disse ah é o irmão Takayama ele disse deixa que eu abro o caminho quem foi costurando tudo irmãos mesmo que eu chegasse em tempo ali da rodovia aqui não dava pra chegar os carros fecharam a rua não dá pra chegar aqui congestionou tudo ele tacou olha a sirena abriu a contramão e me largou aqui na porta eu estou aqui glorificando o nome de Jesus Cristo esse é o Deus a quem eu sirvo eu não atribuo isto a força de coincidência eu tenho um Deus grande a guerra está deflagrada mas o Senhor é o nosso general sinta o poder de Jesus Cristo nessa noite nessa noite você vai saber com quem você está meu irmão abra o seu coração estufe o peito e glorifique exalte fale línguas estranhas cita o poder o poder o poder de Deus em sua alma receba nesta noite a armadura de Deus receba nesta noite o capacete da salvação a espada do espírito e vamos invadir o território do diabo sai da frente satanás que essa terra não é tua essa terra é nossa aleluia 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 louvado seja o nome de Jesus neste confronto entre os céus e o inferno há uma razão disto acontecer nenhum conflito é gratuito ninguém vai entrar em guerra sem um motivo existe em qualquer conflito o problema que gera o conflito normalmente uma nação entra em guerra com outra por causa de interesses comuns quando a Argentina entrou em guerra com a Inglaterra foi por causa de uma ilha que os argentinos por soberania chamam de ilhas malvinas e os ingleses a chamam de Falkland quando o Peru entrou em guerra com o Equador foi por causa de um interesse comum uma terra pequenininha não dava maior do que o tamanho de uma mini fazenda mas foi o suficiente para deflagrar uma guerra quando os Estados Unidos e o Japão decretaram guerra foi por interesses comerciais a Manchur e a China sempre uma guerra existe por interesses comuns nesta noite quero lhes informar que o diabo tem o interesse comum o Deus e o diabo os dois tem interesse por uma coisa ele tem interesse pelas vidas humanas que estão aqui cada vida que está aqui é disputado por Deus e pelo Satanás as armas utilizadas são tremendas mas o interesse comum são vidas que estão aqui hoje você vai declarar de que lado você vai ficar ou você continua com Satanás angústia as dúvidas as incertezas ou hoje você se engaja no exército de Jesus Cristo aleluia aleluia eu quero trazer uma referência que declara muito bem que que ilustra muito bem o que eu estou dizendo esta noite lá no velho testamento no livro de êxodo capítulo 5 versículos 1 e 2 há um relato claro numa numa analogia sobre o o fato que está ocorrendo agora é tão clara a definição das posições que eu extraio desta passagem o entendimento de que ela ilustra o que está acontecendo aqui hoje êxodo capítulo 5 versículos 1 e 2 vejam a guerra fria quente travada entre Moisés e faraó essa passagem do confronto entre Moisés e faraó revela esse antagonismo leiam aqui êxodo 5 versículos 1 e 2 e através desta ilustração simples nós vamos perceber o que está acontecendo aqui esta guerra hoje foram Moisés e Arão e disseram a faraó assim diz o Senhor Deus de Israel deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto mas faraó disse quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel não conheço o Senhor nem tampouco deixarei ir Israel vejam pelo tipo de diálogo que está aqui declarada uma ilustração uma passagem que ilustra a realidade do que está acontecendo hoje vejam esse confronto entre Moisés e faraó o antagonismo entre o bem e o mal nessa história que iremos em rápidas pinceladas passar veremos que no diálogo que eles travam estava em jogo exatamente vidas humanas então é uma passagem paralela com relação ao que está acontecendo hoje vejam que estava em jogo quem Moisés brigava por quem por vidas humanas o povo de Deus faraó queria mantê-los escravos lutava pelas mesmas vidas então aqui está estabelecido o paralelo verifiquem aqui que nesse diálogo que eles travam estava em jogo uma multidão possivelmente segundo alguns teólogos 3 milhões de pessoas e as armas utilizadas nessa guerra eram um pouco diferentes as utilizadas pelos russos americanos não não eram canhões bombas nucleares espadas revobres metralhadoras não as armas utilizadas na guerra entre o bem e o mal são diferentes as armas utilizadas são as ideias a razão as emoções o apetite a vontade são estas as armas que o diabo usa percebam que Deus também usa as suas armas e hoje você deve alguns dos senhores muitas pessoas nessa vida de cristão talvez esteja aqui dizendo meu Deus eu tenho muitas vezes fracassado na minha vida espiritual eu estou aqui mas estou angustiado porque estou vivendo um problema no meu lar estou vivendo um problema com meu noivo com a minha noiva estou vivendo um problema no meu trabalho estou vivendo algumas dificuldades a minha vida tem sido um mar de problemas e de dificuldades é pra você que Deus está reservando esta noite esta reunião quanta gente está vivendo nesta situação mas não tem a menor perspectiva de melhoras eu fico pensando angústia dessas pessoas que vivem os seus carrões importados mas atrás daquele volante daquele carro que custou 100 mil reais existe uma vida aflita angustiada porque sabe que a mesma cova que enterra o indigente vai enterrá-lo também são pessoas que passaram a vida adquirindo riquezas cultura fama beleza e percebem que tudo isso que eles juntaram não consegue levar naquela cova estreita o seu caixão pode ser forrado de ouro a madeira pode ser importada mas ele sabe que aquilo tudo não serve para nada são pessoas que estão vivendo as suas angústias se apegam em armas muito sem vergonhas para tentar resolver os problemas alguns deles colocam ramo de arruda na orelha tadinho dele outros colocam trevos de quatro folhas no bolso carregam seus guias de horóscopos buscam seus orixás lavam como tomam um banho de sangue de galinha preta ou um banho de cheiro usam urucubacas trancarruas bombagira mas são pobres criaturas estas armas não valem nada para proteger esta gente se você buscou estas armas daqui a pouquinho você vai receber uma bomba hoje nós vamos direcionar a boca do canhão para o inferno cai fora satanás a glória do senhor a vitória é nossa no poder do sangue de jesus mas eu quero aqui traçar um paralelo do que ocorre e vocês vão me dar razão naquilo que eu vou apresentar estava estabelecido o problema quais são os problemas ali na guerra entre moisés e faraó moisés tipifica ali identifica-se com deus faraó tipifica satanás vocês sabem sempre que faraó sempre tipificou satanás vejam lá três fatos estavam patentes nessa questão e eu quero trazer essa noite porque percebam que no paralelo isso está ocorrendo agora primeiro a guerra começa a acontecer porque em primeiro lugar o povo de deus permanecia escravo moisés só foi enfrentar confrontar faraó porque o povo de deus permanecia escravo segundo havia dúvidas quanto a grandeza de deus faraó zombou da grandeza de deus ao ponto de dizer quem é esse teu senhor cuja voz eu ouvirei não conheço e não vou deixar isso a ele como diz a expressão popular sefini veja então vou repetir primeiro o povo de deus permanecia escravo segundo havia dúvidas quanto a grandeza de deus zombavam da grandeza de deus isso está ocorrendo hoje zombam de deus não aceitam soluções espirituais não encontram saídas melhores mas não aceitam soluções espirituais terceiro faraó não queria saída do povo de deus daquela terra e a sua consequente entrada em canaã percebam que essas três coisas estavam acontecendo primeiro o povo estava escravo segundo havia dúvidas quanto a grandeza de deus terceiro o poderoso faraó não queria saída do povo de israel daquela terra e a consequente entrada na canaã prometida por deus eu estou trazendo essa mensagem porque esta noite essas três coisas estão acontecendo no mundo primeiro o povo dessa terra permanece escravo segundo essa terra está vivendo como nunca um momento de incredulidade tal em que as nações e os homens não aceitam soluções espirituais zombam da grandeza de deus duvidam da grandeza de deus terceiro ninguém nessa terra está pensando em céu hoje em dia até as chamadas vestas religiosas acabaram se traduzindo em sinônimo de mercenarismo chega na época da semana santa em vez de comemorar a páscoa que é o livramento desse povo do egito e pelo sinal do sangue hoje comemora um páscoa com chocolatinho meu deus do céu o que é que tem de ver páscoa com coelhinho mas comemoram com coelhinho chocolatinho nestlé garoto bombom chega no natal quando deveria comemorar o nascimento de jesus que jesus jesus não é vendável não dá marketing tem que mudar tem que colocar um velhinho gordinho rostinho rechonchudo roupa escolhida vende muito vermelho e lá está o rechonchudo papai noel com aquele seu saco nas costas perdeu a postura porque o primeiro papai noel o bispo diz é um homem que dava brinquedo de hoje não dá não de hoje vende virou camelô de shopping center ele apenas quer ter o filho pra lá na frente empurrar o brinquedo pro pai comprar mas não se fala mais de jesus fala de papai noel vitrine colorida lâmpada comprada no paraguai de taiwan fala de tudo bicicleta carrinho faz festa vinho uísque arvorezinhas verdes bolinha de vidro mas jesus cadê jesus não se lembram mais dele diabo tu não vai nos enganar não nós vamos continuar com jesus até a volta dele ninguém nessa terra está pensando em céu não está pensando em tudo aleluia graças a deus tem um povo que não se curva diante do diabo aleluia glória diga o que quiserem o povo precisa de carnaval pra se alegrar nós não precisamos não temos uma festa melhor louva ao senhor exalte a deus fale línguas estranhas glorificam o senhor estamos em guerra contra o diabo fala língua estranha meu irmão jesus já está te batizando agora aleluia sinta o poder de deus sinta a glória de deus receba o som de deus isso aqui é lugar de dons espirituais receba deus está te revestindo da glória sinta o poder e a glória de deus da tua alma glória aleluia 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 a terra continua escrava meus irmãos eu louvo a deus por esta multidão pastor cisino quando o camburiu se tornou ponto de convergência de todos os crentes fiéis aqueles que querem fazer a obra de deus isso aqui não é qualquer crentinho que está aqui não isso é a mata do brasil que está aqui louvando ao senhor aleluia esse é um povo especial zeloso de boas obras selecionado glorificado ungido transbordado revestido poderoso esperançoso alegre feliz sinta a glória aleluia eu sou feliz eu sei que tem gente aqui perguntando mas pensei que não dava japonês crente eu sei que tem gente pensando eu sei que tem gente mas como é que japonês primeiro detalhe, não sou japonês me fizeram uma maldade comigo essa semana, estava lá numa escola bíblica em Campo Grande o pastor Wellington brincou comigo me chamou de cearense com conjuntivite eu falei, te pego pastor pastor Zé Wellington mas eu sou brasileiro minha cara não ajuda, não é? é interessante o pastor Cisina que eu fui no Japão esses dias pensei, lá pelo menos vou me dar bem, não é? porque aqui no Brasil, não sei se é por causa dessa minha cara eu nasci aqui no Brasil sou paranaense do pé vermelho viu? mas aqui no Brasil, olha pra mim sou japonês, é você que vai pregar é engraçado sou brasileiro minha gente a cara não ajuda mas falei, bom, pelo menos vou no Japão a coisa vai dar uma melhorada e cheguei no Japão e percebi que lá também não sou japonês há uma discriminação muito grande com os decassegues lá no Japão o japonês é todo orgulhoso ele acha que japonês é só quem enfrentou a guerra quem saiu antes da guerra não é japonês e eu não me acostumei com aquele negócio aquele povo é um povo que tem tudo videocassete, carro, automóvel, carrega, gravador, radinho de pilha tecnologia de ponta tá ali, todo mundo tem um cedezão, cedezinho, cedecruz, tem uma coisa linda lá mas é um povo triste e eu cheguei lá fui pregar, não me acostumei a primeira coisa que me deram é arroz meio azedado com peixe cru meu Deus do céu, comi tanto peixe cru Cheguei no Brasil fazendo miau Aí eu falei Ah, mas aí na hora de ir pra igreja a coisa complicou Cheguei na igreja pra pregar O povo todo mundo tirando sapato pra entrar Irmãozinho, foi a vez que eu mais preguei incomodado Nunca me incomodei tanto como no Japão Entrar na igreja tem que tirar o sapato Imagina aí, o paletó, a gravata e o dedão de fora Mas aí preguei Mas eu falei, ó irmão, esse negócio no Brasil não dá certo Mas por que não dá certo? Eu falei, lá é tanta gente, imagina se você tivesse que tirar o sapato e deixar lá fora Quero ver quem é que ia achar o pai dele Ia passar até as três da manhã E se fosse esses tênis novos Aí é que não achava mesmo, criava asa Eu disse, mas ainda o problema não é esse Ele disse, não é esse, qual é o problema? O problema é ser o mau cheiro que vai ficar na porta em cada igreja Mas a gente vê as nações Uma coisa que eu percebi no Japão O povo tem tudo Dinheiro, asfalto Eles não tem nada que fazer, muitas vezes eles mesmo quebram o asfalto Novinho pra passar a camada lá A coisa lá é bonitinha, bonita É aturumadinha, todo mundo O pastor da igreja, no dia que eu tava lá, ganhou três carros Uma dessas, tipo, besta aí Novinhão, mas da Mitsubishi Lama E ganhou ainda aqueles carrão esporte Que a gente aqui ficar de olho a regalar Qualquer filhinho que papai ficaria doidinho pra ter um daqui Não pode Lá eles jogam assim, dão pras pessoas que quiserem O pastor ganhou Não vou andar com esse negócio, é um turbo, não sei o que Esportivo Tinha tudo, mas se olha pro povo japonês Entra no trem, sai, entra no comércio Aquele povo com a cara triste Aquele povo pode exportar tecnologia Pode exportar radinho de pilha Gravador, computador Carro, relógio, máquina fotográfica Mas ele não tem o que nós temos de sobra aqui esta noite Essa alegria, este teu sorriso Esta tua espontaneidade O gozo da presença de Deus Vamos exportar poder Pastor Sizino Manda missionários Pro Japão Pastor Takayama e você Por que você se tornou um pregador Não só me tornei um pregador Mas eu prego todos os dias Meus irmãos, prego todo dia É desse jeito que vocês estão vendo Gritado, mal educado, esse é meu jeito de pregar Não vou mudar nunca Porque o dia que eu tentei pregar mais calminho Me chamaram de desviado Então vou pregar desse jeito mesmo Mas eu não posso parar de pregar Por que? Porque eu tive o privilégio de nascer no Brasil E se não tivesse nascido aqui Não teria conhecido este evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Talvez seria um próspero empresário, um comerciante Talvez estariam fazendo solda de chips de computador Fabricando gravador, radio de pilha Mas não teria esta alegria Esta salvação, este gozo A única maneira de eu agradecer É o meu Deus É como os funcionários da Sony Agradecem pro senhor Morita É como os japoneses agradecem Os donos da empresa Das empresas que mudaram Aquela nação Eu prefiro agradecer o meu Jesus Porque ele me alcançou com a salvação E vou pregar este evangelho Onde Deus vai dar Vocês podem começar a orar por mim Que já está marcada uma cruzada no Japão no ano que vem E se Deus permitir Vou pedir para o Monsizino nos acompanhar E vamos invadir o Japão com a mensagem do evangelho Deus pode sacudir aquela nação Como sacudiu a Coreia Deus pode fazer uma revolução ali Porque o meu Deus não é pequeno A bomba que Deus solta Não destrói Hiroshima e Nagasaki A bomba que Deus solta Explode o inferno Evangelho nesta nação Evangelho pelo mundo Aleluia O tempo já passou Mas eu quero aqui concluir O mundo permanece escravo Homens, mulheres, milionários Mas entristecidos Vivemos um mundo de escravo Não somos escravos de uma nação Da opressão de uma nação Como o Brasil já foi de Portugal Não somos escravos de um problema racial Porque a lei áurea foi assinada tantos anos atrás Mas somos escravos O mundo permanece escravo do vício Da imoralidade Da podridão Tem muita gente que não tem a paz que você tem, meu irmão Tem muita gente atrás de um volante de zero quilômetro Que não tem o gozo que você tem Tem muita gente que tem as suas contas bancárias Abarrotada de reais Que hoje está melhor que o dólar E eu sei que tem crente aqui Coitado que não tem dinheiro para fazer duas refeições por dia Veio de carona para cá Está dormindo Eu encontrei o irmão numa árvore Na hora que estacionei o carro Dormindo ali Diz eu cheguei hoje Estou cansado Veio sei lá Dormindo lá debaixo de uma árvore Talvez a pé de carona Chegou aqui para essa festa Não tem dinheiro para fazer duas refeições por dia A melhor comida que ele tem é farofa Ele chega na porta do restaurante E come a farofa E cheira a linguiça que estão fritando lá dentro Coitado É falta de dinheiro Talvez não tenha roupas de grife Só anda com roupa que ganha de outras pessoas Mas se olha para o rosto desse crente Aleluia Que coisa maravilhosa Você vê a estampa da paz O sorriso A alegria A vontade de falar língua estranha Esta alegria que você tem Tem muita gente que tem contas Recheadas de dinheiro E não tem essa paz Levante a sua mão e exalte o nome do Senhor Só para vocês É isso que deixa o satanás doidinho De raiva Ele diz Eu oprimo aquele milionário Eu acabo com o filho daquele homem grande Coloco nas drogas Eu arrasco aquela pessoa Aquele chefe de família trabalhador Joguei ele na sarjeta Destruí com a droga Acabei com aquela pessoa Com o homossexualismo Destruí aquela vida com o craque Mas esses crentes não tem jeito Eu não consigo nada Glória Dê glória a Jesus Você já é liberto Cai fora satanás A vitória é nossa No poder do sangue de Jesus Aleluia Mas vamos ou não vamos invadir o território do diabo Vamos ou não vamos Vamos invadir meus irmãos Pastor Cizinho Não precisa de convenção Para consagrar vocês não Todos vocês a partir de hoje Não espere credencial de seminário Convenção Consagrar Pastor evangelista Todos vocês estão aqui Estão sendo consagrados por Deus A bíblia diz Mas recebereis Poder Ao descer sobre vós Três raminhos de arruda Deus ouve Mas recebereis poder Ao descer sobre vós Três aguinha penta Cai fora Mas recebereis poder Ao receber a credencial Do seminário De Sorbonne Mas recebereis poder Porque eu vou dar uma correntinha Com a imagem de Jesus Vocês vão botar no pescoço Está amarrado Está amarrado Esse Jesus fica amarrado Na correntinha Não A bíblia diz Mas recebereis poder Ao descer sobre vós Comece a receber agora Ao descer sobre vós Jesus está batizando-se Jesus está batizando agora Jesus está dando dons espirituais Agora Sinta a glória do Senhor Obreiro de Deus Obreiro de Deus receba um são 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 O diabo quer colocar o mundo Debaixo dos seus pés Segundo Está colocando dúvidas Na grandeza de Deus Camarada quer ser intelectual Quer ver? Camarada quer ser intelectual? Mas é Esse é lá pra fora Eu questiono a grandeza de Deus É Zumbam de Deus Pobre miserável Que não vivem 70, 80 anos Quer questionar Deus Diga a verdade A bíblia diz São nécios Tolos Questionar a existência de Deus Só o fato de nós estarmos aqui É razão pra entender Que existe um criador Aleluia Ó Se eu vejo esse móvel aqui Bom Tem um móvel aqui Então tem um marceneiro Que fabricou esse trem aqui Como diz o mineiro Se eu vejo esse equipamento De vídeo aqui ó Eu sei que tem que ter um Japonês que fabricou esse negócio aqui Se eu vejo esse prédio aqui Eu sei que tem que ter um arquiteto Que construiu esse prédio aqui Se eu vejo o irmão Todo bem arrumadinho Ah Tem um alfaiate Que construiu esse paritói Hã? Aí O camarada Olha todo dia Pra esse céu Essa beleza Esse universo Olha pro homem Olha no espelho Pra ele mesmo E fica quieto Como se não tivesse nada Irmão Se nós estamos aqui É porque existe o criador Dos céus e da terra Que nos colocou Querem questionar Deus Pobres Nécio Estão duvidando Da grandeza de Deus Estão zombando de Deus Dizendo que Deus Não é nada Mas não consegue encontrar Uma solução Para resolver o problema Dessa terra Eu quero declarar Ao povo de Camboriú E ao Panação Brasileira Vamos glorificar O Criador Dos céus e da terra Aleluia Ninguém duvida E nem zomba de Deus Ninguém zomba de Deus Os homens passam As suas filosofias Tornam-se Ultrapassadas Em tão pouco tempo Mas tem um Que permanece Pelo século Dos séculos Pelas nações E hoje Ele está aqui Sinta a presença De Deus A guerra Está declarada E o general Está aqui Sinta Deus Em sua vida Receba o poder Dele Em sua vida Receba a glória De Deus Em sua vida Aleluia O inimigo Não quer a nossa Entrada na Canaã Mas não vai impedir Não Satanás Cai fora Aleluia Mira o canhão Na direção do inferno Satanás Aleluia Deus está levantando Uma geração De obreiros Aleluia E olha Meus irmãos Eu e você Nós somos A geração Do arrebatamento Da igreja Não perca Essa festa Por nada Vamos trabalhar Arrancando vida Nas mãos do inferno Vamos rebentar As correntes Que prendem Os homens Nos vícios Na imoralidade E vamos levantar A bandeira Da santidade Em Cristo Jesus Vamos tomar O caminho De Canaã É logo ali Aleluia Canaã É logo ali Você vai ter Seu mar vermelho Para atravessar Não pense Meu irmão Que está enfraquecido Que as lutas Não existirão Você que veio aqui Dizendo Deus Fala comigo Pois Deus está dizendo Eu conheço A tua luta Serva de Deus Eu sei Da tua dificuldade Meu jovem Sei também Os teus fracassos Mas levanta Tem bom ânimo Meu filhinho Que eu te ajudo Eu estou contigo Eis que estou convosco Todos 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 os dias Até a consumação Do século O diabo Não terá vitória Aleluia Edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Caem os sistemas De governo Mudam-se as ideologias Os reis vão E voltam Mudam os homens Mas o meu Deus Permanece Pelo século Do século E ele está aqui Aleluia Na Eu conheço Eu conheço Obrigado. Aleluia. Eu era, há 26 anos atrás, um adolescente. Eu era, vivi os meus conflitos porque o meu pai não me queria um crente. Abandonei a faculdade, abandonei a universidade, me chamaram de louco. E até dou razão para quem me chamava, porque qual é o camarada que larga tudo para ser pastor de igreja. Mas a minha determinação era inabalável. Eu não abandonei a faculdade por fanatismo, nem por loucura. Abandonei por convicção absoluta que Deus estava me chamando para a sua seara. Um rapaz, um adolescente como você que está aqui dizendo, será que Deus vai me usar? Tire a palavra será. A partir de hoje você vai ver as coisas acontecendo na tua vida. Não espere credencial, não fique preocupado com isso. O que uma convenção pode fazer, faz o que? Pôr a mão na tua cabeça, dar um diploma, uma carteirinha, uma assinatura reconhecida no cartório. Uma convenção pode te incluir, te excluir. Um culto de santa ceia pode te colocar no rol de membro. Um seminário teológico pode dar para você uma credencial, um diploma, um certificado. Que nem tem valor no MEC porque curso de teologia não é reconhecido. Não espere credencial e reconhecimento dos homens. Agora, o que vale mesmo, meu irmão, eu posso como pastor te incluir no culto de membro. A convenção pode te dar a credencial, um seminário pode dar um diploma. Mas poder do alto e unção é só Deus. Receba agora. Esta é a arma de Deus na tua vida. Aqui estão milhares de pessoas revestidas por Deus. Receba unção agora. Pode glorificar. Deus está te revestindo agora. É para você esta bênção. É para você esta credencial. Que não é marcada num pedaço de papel que rasga. Essa credencial é marcada no seu coração. É na sua cabeça. É no seu espírito. Receba agora. 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 Receba as armas celestiais. Porque é com ela que você vai enfrentar o diabo. Você não poderá enfrentar o satanás com uma gravatinha de gripe. Você não poderá enfrentar o satanás com um sapatinho de cromo. Você não terá força para enfrentar o diabo com um carro zero quilômetro. Mas você poderá enfrentar todo o inferno com a unção de Deus que está na tua vida agora. Sinta o poder de Deus agora. Levante a mão e diga glória a Jesus. Fale língua estranha. Receba unção. Receba unção. Receba unção. Receba unção. Receba unção. Até você que não queria receber nada. Está sentindo uma coisa gostosa. É o poder do espírito que está aqui agora. 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 A recheira macandare. Glória. Eu vou concluir, pastor. Mas amanhã é feriado em Camboriú. Aleluia. E coisa maravilhosa. E ainda tem que dizer que crente é triste porque não vai em carnaval. Lá o camarada fica pulando que nem um bode. Não sai nada dali. Três dias depois volta a tristeza. Essa alegria que o crente tem não acaba nunca. Sinta o poder. E olha que crente ungido também pula. Pula de gozo. Aleluia. E me chame de louco, de fanático. Não pode fazer esses agentes. Não pode. Ah, não fala a língua estranha aí que vai escandalizar os amigos da sociedade. Olha, irmão. Vê se você se compote. Cai fora, Satanás. Nós vamos glorificar a Deus até a volta dele. É coisa maravilhosa. Sinta o poder de Deus. Aleluia. Sinta o poder de Deus agora. Ah, rechei reibacanda, aremarrás. Aleluia. Aleluia. Eu vou concluir agora. Só vou contar uma coisa para os irmãos aqui. O diabo está em guerra. E uma das armas que ele utiliza é colocar a dúvida. Questionar os valores espirituais. Hoje em dia, negar Deus é sinônimo de intelectualidade. Meu amigo, eu fiz curso de filosofia. É, neguinho. Tá bom. Fez, é? Conhece Deus? É, já estudei Brahman, estudei a filosofia do hindu, estudei um pouco do xintoísmo, eu já pesquisei os Harekrishnas, agora as seitas pentecostais, esse movimento neopentecostal. Deus fala, ah, você estudou, você estudou, que os homens começam a ressentir agora no meio de nós. Vem aqui para receber esse poder. Você vai ver o que é que vai começar a acontecer na tua vida. O diabo está querendo colocar em dúvida tudo isso. E ele sabe que ele sabe que os seus minutos estão contados. Mas a guerra existe, meus irmãos. Não querem reconhecer as forças do inferno. Mas sabe que existe o mal na terra que ninguém consegue neutralizar ou diminuir. O diabo está fazendo o que quer na terra. Só não faz é com o crente revestido de poder. Faz até com alguns crentes que está cheio de letra, mas não tem nada de espírito. Olha só o que aconteceu há um tempo atrás. Aí eu preciso que os irmãos me ouçam e vou concluir com isso que está acontecendo. Há pouco tempo atrás, um cantor que trabalha comigo nas campanhas, saiu do Rio de Janeiro e veio me trazer uma notícia, assustado, preocupado, apavorado. E ele disse, pastor Takayama, um ex-macumbeiro no Rio se converteu esses dias lá e queria te conhecer. Perguntou para o pastor dele se ele conhecia um tal de Nakayama, Yakayama, Catayama. E o pastor disse, olha, eu não conheço. Mas eu sei que tem um pastor lá no Paraná, evangelista, irmão Takayama. Ele disse, o senhor conhece? Ele disse, não conheço. Mas tem um cantor aqui do Rio que trabalha nas cruzadas com ele, nas campanhas evangelísticas. Pastor Jorge. Fala com ele. Seu teu telefone? Tem. Entrou em contato com o Jorge, o Jorge ouviu esse homem e veio correndo para Curitiba, apavorado, me trazer a notícia. Quando ele chegou em Curitiba, eu falei, olha, meu Jorge, não é época de campanha, você deve estar equivocado. Porque ele só vinha para Curitiba quando saía para viajar por aí, nas cruzadas. Ele disse, não, meu Takayama, eu vim aqui só para conversar com você. Eu disse, o que houve? Ele disse, olha, rapaz, a coisa é grave. Eu disse, o que está acontecendo? Olha, isso foi uns três anos e meio atrás. Ele disse, olha, o negócio é feio, é grave. O que houve? Ele disse, olha, rapaz, no Rio de Janeiro se converteu um ex-macumbeiro, chefe de terreiro. E ele está assustado. Ele queria conversar com você e eu estou trazendo a notícia. Eu disse, o que houve? O irmão Jorge olhou com aquele ar de seriedade, preocupação, quase chorando, meus irmãos. Somos muito amigos. Se montar que é uma coisa é feia. E o que houve? Ele disse, olha, rapaz, esse ex-macumbeiro aceitou Jesus e me contou a seguinte história. Ele disse, olha, quando eu estava na macumbaria, Jorge, pastor Jorge, houve um congresso, uma reunião de todos os bruxos, feiticeiros, astrólogos, mágicos, pessoas voltadas à magia negra, aos chefes de terreiro, gente voltada ao voodoo. Enfim, tudo aquilo que é, é chamado de magia negra. E nesse congresso, no último dia, veio o chefe da seita de Satan, o sacerdote de Satanás. E o sacerdote de Satanás, no último dia, convocou todos os bruxos, feiticeiros, macumbeiros, sacerdotes de Satan, todos os que estão voltados ao ocultismo. E convocou todos os líderes para um jejum nacional e mundial. Mas jejuar, eu perguntei, mas Jorge, ele jejua para quem? Para o diabo, mas eles estão agora começando a jejuar para o Satanás. E eu disse, e quem é que eles jejuam para quem? Exatamente é esse o assunto que me traz aqui. Esse chefe da seita de Satan, tinha bruxos da Argentina, do Brasil, de todas as partes do mundo nesse congresso. Esse chefe da seita de Satanás, o sacerdote de Satanás, convocou um jejum mundial para Deus acabar, para o diabo, o Deus deles, para o diabo acabar com todos os pregadores do evangelho. Está me ouvindo, Napoleão? Alguns, infelizmente, não estão mais aqui. Ele disse, olha, vão e o que fizeram? Fizeram uma lista. Põe o nome de todos os pregadores. Meu nome estava lá, Napoleão. O irmão Jorge chegou para mim e disse, irmão Takayama, esse irmão, disse, agora novo, convertido, disse que o teu nome está nessa lista, pastor Takayama. Estão jejando para o diabo acabar com você. Ele olhou para mim, assustado, começou a quase chorar. Eu olhei para ele, ele olhou para mim com aquele ar, como quem dizia agora. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, os nossos olhares se cruzaram. Quando ele estava quase, como quem dizia agora, chora no meu ombro. Eu olhei para ele, irmão Jorge, olha bem para os meus olhos. Quando ele olhou, eu fiz assim para ele, tchan. Ele deu um sorrisão gostoso para ele. Ele disse, irmão Takayama, isso não é hora para brincadeira. Eu falei, isso é sério, irmão Takayama? É sério, irmão Takayama? Então, eu disse, aleluia. Deu outro sorriso para ele. Vamos dar um irmão Takayama, eu venho aqui do Rio de Janeiro, perco o meu dia de trabalho. Venho aqui para trazer essa notícia perigosa, aqui preocupado. É sério esse negócio? Se o senhor começa a rir? Eu falei, estou rindo mais ainda por saber que é sério. É por isso que eu estou rindo. Mas como está rindo, irmão Takayama? Meu irmão Jorge, se eu fosse ficar apavorado com essa notícia, é sinal que eu estaria crendo que o deus desses bruxos, macumbês, feiticeiros, é maior que o meu, mas o deus a quem eu prego é maior que todo o universo. Aleluia! Esse deus é grande ou não é? Oh glória! Eu tenho um deus grande e poderoso, meus irmãos. É o teu deus, é o meu deus, é o nosso deus. Levante a mão e glorifique Deus. Eu cheguei para o irmão Jorge, eu cheguei para o irmão Jorge e disse, irmão Jorge, agora eu vou trabalhar o dobro. Se eu pregava três ou quatro dias por semana, agora eu vou pregar todos os dias. Ele disse, por que, irmão Jorge? Porque agora eu sei que o que eu estou fazendo não está incomodando o inferno, senão meu nome não estava nessa lista ainda. Aleluia! E digo mais, irmão Jorge, só para matar a minha curiosidade, você pode me dizer em que lugar que eu estou nessa lista? Pastor Takayama, é esse o problema. O irmão disse que lembra do teu nome e pediu para te procurar, porque o teu nome era diferente e o teu nome está na cabeceira dessa lista, está bem em cima. Falei, que maravilha! Fui eleito pelo Ibope do inferno, como um dos que mais incomodam o diabo. Eu vou trabalhar agora é mais ainda! Sai da frente, Satanás! Que o exército de Cristo vai passar! O mar vermelho vai abrir! Deus está nesse negócio, meus irmãos! Glorifica a Deus! Glória! Ó, eu vou só terminar. Aleluia! Eu disse para o irmão Jorge, irmão Jorge, vou te contar mais um negócio. Pode um milhão de endemoniados jejuar contra mim. Se uma serva de Deus do nosso trabalho do circo de oração orar meio minuto e meio, neutraliza toda a ação do inferno junto. É esse o poder que está aqui! Mire o canhão no inferno! Derrotemos o diabo! O diabo é faraó derrotado! Deus já esfregou o focinho dele na terra! Sinta o poder de Deus agora! Vamos ficar em pé! Levante a mão! Glorifique a Deus! Nós vamos lutar! E a vitória já é nossa! É nossa! É nossa! É nossa! É nossa! Sinta o poder de Deus! Comece a receber as armas celestiais agora! Vão te chamar de doido, de fanático, não importa! Receba as armas espirituais! Receba a glória do Senhor! Receba o som do Espírito! Receba o som do Espírito!